Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Esse é o primeiro vídeo que eu gravo depois do nascimento do Timóteo Ele nasceu no dia 8 de agosto Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá completando 11 dias de vida E eu tô aqui pra compartilhar o meu relato de parto com vocês Mas antes de começar a compartilhar um pouquinho desse evento Desse verdadeiro acontecimento na minha vida Eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal caso você goste desse tipo de vídeo E dos outros vídeos que eu posto aqui no canal Que são vídeos sobre livros, sobre cristianismo, vida cristã Tem muitos vlogs, tem muita coisa boa Então já se inscreve pra não perder nenhum dos próximos Deixa um like, isso é muito importante mesmo Antes mesmo de engravidar, eu já assistia muitos vídeos como esse aqui Como o que eu tô fazendo agora E eu via uma constante em muitos desses vídeos Que eram mulheres se colocando como as protagonistas do próprio parto Realmente é um momento em que a mulher tá ali e ela vai lá Ela tem que se colocar ali naquele momento pra que o filho dela venha ao mundo Mas eu sempre vi esses vídeos num tom muito de heroísmo, sabe Da mulher De fato, é um trabalho muito difícil É um parto, como o próprio nome diz Mas eu meio que me incomodava com isso, sabe Então eu não queria compartilhar o meu relato de parto Como se eu estivesse falando da minha saga enquanto heroína Numa tarefa muito difícil Na verdade, o que eu mais senti enquanto eu tava ali Naquelas horas de dor, de agonia Era que eu era muito pequena Muito pequena mesmo Se tem uma coisa que eu entendi naquele dia No dia 8 de agosto Foi o quão pequena eu era E como pelas minhas próprias forças Eu vou tentar não chorar nesse vídeo Pelas minhas próprias forças eu não conseguiria Então quando eu comecei a sentir as dores Eu já percebi que se fosse na minha própria força Eu não conseguiria Então uma coisa que eu posso dizer Eu até compartilhei esse texto lá no Instagram O texto de Isaías 41 Que diz A boa mão do Senhor fez isso A mão do Senhor fez isso, na verdade E o resumo de tudo que eu vou contar aqui é isso A mão do Senhor fez isso Naquele dia a minha incapacidade A minha pequenez ficou muito clara Mas a grandeza de Deus foi evidenciada E ficou muito mais clara pra mim Então eu queria deixar isso muito claro Antes de começar a compartilhar os detalhes com você Então vamos lá do começo Um dia antes do Timóteo nascer No dia 7 de agosto Eu tava ali fazendo uns alongamentos com o Pedro Eu tava com 39 semanas e 5 dias No dia 7 de agosto Tava fazendo uns alongamentos com o Pedro Porque eu tava cheia de dor assim pelo corpo Dor na lombar E eu não conseguia fazer muita coisa Então ele colocou um alongamento aí Que ele achou E a gente foi fazer junto Tanto pra eu me animar Como pra ver se davam aliviada Nessas dores pelo corpo E aí foi muito engraçado Porque eu não conseguia fazer a maioria das coisas Tava com um barrigão enorme E aí depois a gente foi fazer a nossa rotina da noite E fomos dormir E aí no dia 8 Na madrugada do dia 8 Lá pelas 2 da manhã Eu acordei com cólica Só que no finalzinho Pra você que nunca ficou grávida Pra você que é homem No finalzinho da gestação Isso é muito comum Você acordar sentindo cólica Uma dor até que forte Mas geralmente dá uma, duas vezes E para você consegue voltar a dormir Eu já vinha sentindo isso Há alguns dias E antes disso Eu também já tava assim Com uma coisa ou outra Mas nada muito concreto Porque não tem como um trabalho de parto Passar desapercebido Então não tava sentindo nada muito concreto Já tava bem ansiosa Como eu compartilhei no vlog Que saiu antes desse vídeo Foram dias de ansiedade De expectativa De incerteza Então acordei lá pelas 2 da manhã Sentindo dores Mas eu disse assim Não, vou ficar aqui Vou respirar Vou focar na respiração Se a dor passar Eu vou voltar a dormir Que é o melhor Todo mundo diz Descansa E realmente isso é muito importante E aí deu duas horas E eu continuei respirando Continuei respirando Deu duas e meia E ainda tava Ainda tava sentindo dores Eu disse assim Opa, vou cronometrar aqui Essas dores que estão vindo Aí comecei a cronometrar O Pedro tava do meu lado E isso eu ainda tava assim Me contorcendo de dor na cama Mas respirando E continuando ali Porque eu sabia Que podia parar E eu poderia seguir E eu poderia seguir a minha vida E aí comecei a cronometrar Eu não lembro muito bem Tavam bem irregulares ainda Tava vindo assim De seis em seis minutos Seis, quatro, sete Tava bem irregular E aí quando deu Perto de três horas Eu acordei o Pedro Porque as dores realmente Não tinham passado Tava ali sentindo dor Há quase uma hora E as dores estavam intensificando E aí eu acordei o Pedro E eu disse assim Olha, comecei a sentir dor Elas tão, né Vindo com mais frequência Elas não pararam E aí ele já se animou Porque ele disse Opa, é hoje que o Timóteo nasce Eu tava aí Às vésperas das quarenta semanas, né Eu ia esperar ali Tranquilamente Até quarenta e umas semanas Minha médica tava super ok Com isso E aí eu disse assim pro Pedro Mas volta a dormir, né Volta a dormir Porque é bom que Nós dois estejamos O mais descansado possível, né E aí, beleza Deu três e um pouquinho A dor começou E começou a se intensificar Aí uma recomendação Da minha doula Era que quando eu começasse A sentir dor E a dor não parasse Eu fosse pro chuveiro, né Tomasse um banho quente Um banho de uma hora De preferência Sentada na bola de pilates Porque aí Ou as contrações Iam me engatar Ou o trabalho de parto Ali com aquele relaxamento Do banho de chuveiro Ia parar de vez E foi isso que eu fiz Só que eu não conseguia Ficar muito tempo na bola, né Eu fiquei lá tomando banho E pra mim já tinha passado Uns duas horas Aí eu disse assim Pedro, quanto tempo passou? E ele, 15 minutos E aí eu continuei Mas realmente a água quente Assim nas costas Deu uma boa de uma aliviada Aí eu fiquei uns 40 minutos Nesse banho quente Mas as dores continuaram Então se não fosse trabalho de parto Elas iam parar com esse banho Então as dores continuaram E aí eu comecei a lembrar Das respirações Lembrar de vocalizar De inspirar muito E expirar, né Vocalizando Ah Então eu comecei a fazer isso Aí eu lavei meu cabelo No banho Porque eu tava tendo intervalo Durante a contração Então No momento da contração Dói bastante Mas no intervalo Vem até um relaxamento Assim No seu corpo Então eu lavava o cabelo Assim nos intervalos Das contrações Porque eu tava sentada também, né E tava meio frio também Nesse dia Aí beleza Deu ali os 40 minutos Não consegui ficar uma hora Aí eu saí Me sequei Visti uma roupa E aí eu fui pra bola de pilates Eu não quis mandar mensagem Pra minha doula Naquele momento Porque eu disse assim Não, eu ainda tô aguentando bem Eu não vou mandar mensagem Pra ela aqui Às 3 e meia da manhã Se eu tô aguentando bem Vou esperar dar um horário Mais razoável, né Pra poder acordar ela E assim eu fiquei, né Fiquei respirando Vocalizando Respirando Vocalizando E as dores ali, né Tavam meio que se intensificando Aí quando eu dei umas 5 e meia Eu mandei mensagem pra ela Eu disse Lari O nome dela é Larissa Aí eu disse Eu acho que começou Acho que começou Porque eu tô desde as 2 da manhã E as dores não pararam Fui pro chuveiro E também não deu jeito Então começou Aí o combinado É que ela, né Ela já tinha me dito Que quando as dores começassem Ela faria uma chamada De vídeo comigo Pra ver como é que eu tava Porque o pessoal Que manja de parto, né Os profissionais Que trabalham com isso Eles conseguem ver muito Do parto De como é que tá O trabalho de parto Pela cara da gestante, né Então Ela me ligou Eu botei o celular Assim na estante da sala Tava sentada na bola de pilates E aí ela começou a conversar comigo E tal Você tava perdendo líquido E eu disse que tava perdendo Um pouco de líquido sim Só que eu Não A bolsa não estourou Porque, né Pra mim Eu tinha na minha cabeça Aquela coisa de filme Da bolsa estourar E água pra todo lado Só que Dando aqui um spoiler Já Depois eu descobri Que sim A minha bolsa Já tinha estourado Minha bolsa estourou No início do trabalho de parto Né Não é uma coisa comum E eu não sabia Que tinha estourado Porque eu fui perdendo líquido Bem aos poucos Aí eu disse isso pra ela Só que ela ainda não tinha Meio que constatado Que minha bolsa tinha rompido, né Aí ela olhou pra minha cara E ela ficou um tempinho comigo, né Pra ela ver as contrações Como é que eu me comportava Durante as contrações E ela disse É, realmente O trabalho de parto começou E tá engatando Aí ficou combinado Que ela iria arrumar as coisas Acordar as filhas Deixar as filhas na escola E ia vir pra cá Pra casa Porque O nosso combinado Era esse, né Eu já tinha todo um plano Estabelecido com a doula E ela viria aqui pra casa A nossa ideia, né Já tudo Já tinha sido conversado Eu já tinha estudado Bastante sobre parto Ela já tinha me explicado Muito sobre parto Então a nossa ideia Era ficar A maior quantidade de tempo possível Em casa Porque o meu desejo Era ter um parto Normal Na verdade Um parto natural Sem intervenções Porque eu tinha estudado Sobre os benefícios De ter um parto Sem intervenções, né Então se a gente ficasse em casa A maior quantidade O maior tempo possível Do trabalho de parto A chance de eu chegar no hospital Quase tendo a criança E não ter nenhum tipo de intervenção Seriam maiores, né As chances E inicialmente Eu iria pro hospital Pro hospital particular Do meu plano Só que eu teria O bebê com o médico De plantão Então o plano era esse Ir pro hospital particular Mas eu não contratei médico Eu contratei uma doula E aí a gente ia ter Com o plantonista Mesmo, né Só que assim Dependendo do plantonista As intervenções Poderiam ser muitas O desfecho do parto Poderia não ser bom Eu poderia terminar Numa cesárea desnecessária Por exemplo Que definitivamente Era algo Que eu não queria E aí a gente tinha A opção também De um hospital público Aqui No SUS É muito mais Possível Você ter um parto Normal Um parto natural Porque Enfim Eles não vão te Ocupar um leito Ali com a cesárea Por nenhuma explicação Então a gente Tinha essa opção De ir pra esse hospital Do SUS Aí eu continuei em casa A doula chegou Lá pelas sete e meia Mais ou menos Aqui em casa E aí as dores Já estavam muito intensas Sete e meia Quando a doula chegou Eu já estava no quarto Abraçada com a bola de pilates Com bastante dor mesmo Os intervalos Entre as contrações Estavam muito curtos Quando ela chegou aqui Eu já estava com um intervalo Eu acho que de um minuto e vinte Mais ou menos Entre uma contração E outra E aí ela começou A fazer massagem Nas minhas costas Eu agarrada assim Na bola de pilates E ela fazendo massagem Nas minhas costas Essas massagens Aliviaram demais A dor ali E gente Eu já estava começando A entrar num estado Em que eu não sabia Mais de nada Eu não queria Que ninguém falasse comigo Eu não queria nada E isso São características Da chamada Partolândia Que as pessoas dizem Que a mulher fica ali Mais quieta Ou então fica com raiva E as dores Já estavam aumentando muito Os intervalos Estavam ali Baixando para um minuto Então as coisas Estavam avançando E eu já estava assim Sem saber o que fazer Eu ainda conseguia Ficar na posição ali Agarrada Na bola de pilates E estava Estava respirando Estava vocalizando O Pedro estava ali E a Dola estava ali Mas ali as coisas Já começaram a ficar Assim muito tensas Eu já comecei A ficar meio desesperada Mas eu sempre lembrava De respirar Porque eu sabia Que eu precisava Aproveitar aquelas contrações Para você que nunca estudou Sobre parto Nunca viu nada Sobre parto As contrações Elas não estão Você não está Só sentindo dor Cada contração Está fazendo com que O seu colo do útero Dilate Afine Com que as coisas Andem Para que o bebê Nasça Então Se você lutar Contra a dor Brigar contra a dor Essas contrações Não vão ser tão Efetivas Então apesar de eu Estar meio desesperada E querendo Ou sair correndo Ou sei lá O que eu estava Querendo fazer Eu pensava Que eu tinha que Aproveitar cada contração Apesar de que Era uma dor Muito grande Então eu respirava Cada contração E assim A gente ficou Ficou combinado Que o pai do Pedro Nos levaria Para o hospital A gente já tinha Falado com ele antes E aí o Pedro Mandou mensagem Também umas 6 da manhã Para ele Dizendo Olha Começou Então pode vir Para cá e tal Daqui a pouco Porque eu também Não queria que ficasse Gente aqui em casa Enquanto eu estava No trabalho de parto Para eu não me sentir Pressionada Então eu queria Que ele chegasse Só na hora De ir para o hospital Mas aí chegou Um momento Em que eu estava Com tanta dor Que a doula Conversou comigo Porque o nosso plano Era sair de casa Só no expulsivo Porque o expulsivo Novamente Para você que nunca Viu nada de trabalho De parto O expulsivo Especialmente No primeiro filho Pode durar ali 3 horas 4 horas Né Que é depois Do período total De dilatação Dos 10 centímetros De dilatação Começa o expulsivo E ele pode Tranquilamente Durar umas 3 horas Especialmente No primeiro filho Né Então daria tempo Muito de boa A gente chegar no hospital Já no expulsivo Esse era o nosso plano Mas aí como as dores As contrações Estavam muito Quase sem intervalo A doula Perguntou Num desses Pequenos intervalos Olha A gente pode Seguir o nosso plano E tem essas vantagens De você chegar lá Quase tendo a criança E não precisar De nenhuma intervenção Nenhum médico Querer fazer um cesárea Em você De repente Sem motivo Mas também tem vantagens De chegar lá Um pouquinho antes A gente vai chegar Com um pouquinho Mais de calma Talvez você fique Menos ansiosa Porque a gente vai chegar No hospital Um pouquinho antes E nesse momento Eu tava com tanta dor Que eu queria Fazer outra coisa Sabe Mudar o ambiente Pra ver se Sei lá Se as coisas andavam E aí Nesse momento Eu disse assim Ah, eu preferi Pro hospital antes Porque nessa hora A doula disse assim Olha Pela sua cara Eu acho que você Tá aí com uns Sete centímetros De dilatação Pelos intervalos Das contrações Pelo seu rosto Eu acho que você Já deve estar Com uns sete centímetros Isso devia ser Umas oito da manhã Oito e meia da manhã E aí eu disse Ah, se você acha Que eu tô com esses Centímetros de dilatação Eu prefiro ir logo Pro hospital As malas já estavam Todas prontas O pai do Pedro Já tinha chegado aqui Só que antes dele chegar Eu disse Pedro, cadê teu pai? Cadê teu pai? Você já chamou seu pai? Ele já saiu de casa? Cadê teu pai? Cadê teu pai? Eu quero ir pro hospital E eu ficava nessa, sabe? E quando alguém falava comigo Eu já não queria nem papo Nem papo mesmo Aí beleza O pai do Pedro chegou Deu umas oito e meia Mais ou menos Oito e quarenta Aí decidimos ir pro hospital As malas já estavam no carro Nesse momento E aí foi que A doula disse assim Pedro, liga para o hospital Pra saber quem é o médico plantonista A gente já tinha combinado isso também O Pedro ligou Não quiseram responder De jeito nenhum Olha, isso é péssimo, viu? A gente paga caro num negócio Paga caro num plano de saúde Faz um sacrifício Pra ter um plano de saúde E você liga pro hospital E não consegue Nenhuma informação Sobre o profissional Que vai te atender Num momento Muito importante da sua vida Né? Então, olha Um absurdo Esse tipo de prática Um absurdo mesmo Aí beleza Resumindo a história Pra não expor muita coisa A gente conseguiu O nome Do médico plantonista Da pessoa Do profissional Que estava lá De plantão No centro De parto No centro obstétrico Do hospital E aí a doula disse Olha Essa pessoa é muito conhecida Eu acho que não Não combina em nada Do que você quer Pro seu parto Quer ter um parto Normal Não combina em nada Se a gente for pra lá A chance de você Ter intervenções Muito ruins Muito ruins mesmo No seu parto Vão ser muito grandes Eu sugiro Que a gente vá Pra esse outro hospital Pro hospital público E aí nesse momento Eu estava com tanta dor Que eu disse assim Tá certo Ela sugeriu isso Ela disse assim Eu não quero tomar decisões Por vocês Só que a gente já tinha combinado Já tinha conversado isso Né? Eu estava com muita dor Aí ela disse Eu não quero tomar decisões Por vocês Mas eu encorajo Fortemente Eu recomendo muito Que a gente vá Pro hospital público E assim foi feito Com as malas no carro A gente resolveu Trocar de hospital Por causa Do que a gente Ficou sabendo Como eu disse Não quero entrar em detalhes Não quero expor Nada Nem ninguém Até porque Eu não cheguei a ter contato Com essas pessoas Foi mais uma prevenção mesmo Na verdade Foi um livramento Depois eu descobri Que foi um grande livramento Que Deus nos deu Indo pra esse outro hospital Um grande livramento De informações Que eu tive De pessoas Que enfim Já foram assistidas Por esses profissionais E aí a gente foi E gente no carro Aqui em Caxias do Sul Tem muita ladeira Umas ladeiras Íngreme 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 O hospital Que eu cheguei Na salinha De olho fechado Aí o Pedro Foi cuidar Da minha internação E a doula Subiu Só que ela não pôde Ficar comigo na triagem Eu tinha que entrar Sozinha Graças a Deus Eu tava assim Com tanta dor Graças a Deus pela dor Eu tava com tanta dor Que eu nem pensei Nem tive tempo De pensar Que eu vou ficar lá sozinha Eu queria um apoio Eu queria alguém Nem deu tempo Entrei na triagem E aí fui esperar a médica Pra fazer o toque E aí Não conseguia Gente, eu não conseguia Ficar sentada Não conseguia ficar deitada Não conseguia ficar em pé Eu só queria ficar assim Girando Pra ver se a dor Passava de alguma forma Eu já tava com muita dor Quando eu cheguei no hospital Muita dor Eu sei que essa questão De percepção de dor É diferente pra cada pessoa Mas no meu caso As contrações Simplesmente Não tinham mais intervalo Não tinham Não tinham Não tinham Não tinham E eu digo isso Porque Vendo outros relatos de parto Muitas pessoas dizem Que olha Eu tô na contração Tô ali morrendo A contração passa A pessoa fica assim De boa Nem parece que tá Em trabalho de parto Tem gente que dorme Entre contração Então mesmo tendo segundos A pessoa tira um cochilinho Ali E eu simplesmente Não conseguia Fazer nada Então foi Pra mim O que mais pegou No meu trabalho de parto Apesar dele ter sido Considerado rápido Dando aí Outro spoiler Foram nove horas De trabalho de parto No total Mas foi muito intenso Porque eu realmente Não tinha mais Intervalo Não tinha Não tinha nenhuma posição Confortável Geralmente o povo diz Ah o seu corpo vai dizer Qual é a posição Que dá uma aliviada Não tinha posição Confortável De verdade Pra mim Aí eu tive que ir lá Me deitar Pra fazer o toque E foi terrível Porque eu não consegui Ficar deitada Aí a médica Olhou pra enfermeira E disse assim Ela tá com um cinquinho Aí eu Um centímetro? Um centímetro? Eu só entendi o um Mas eu tava com tanta dor Que eu nem processei direito E aí depois a enfermeira Perguntou de novo Ela tá com um centímetro? Aí ela Não Cinco E aí a doula Já tinha me alertado Pra eu não me desestabilizar Caso eu estivesse Com menos centímetros De dilatação Do que ela achava Porque pra quem não sabe Doula não faz toque Então não verifica a dilatação Então eu realmente Não me desesperei Porque eu tava com muita dor Pra me desesperar A verdade é essa Então mesmo eu estando ali Com menos centímetros De dilatação E com muita dor Eu não me desesperei E aí eles foram fazer o MAP Em mim O remédio Olha O exame pra verificar lá Os batimentos do bebê A movimentação do bebê Eu já tinha feito esse exame antes Só que Eu não consegui ficar deitada Eu subia na escadinha Pra deitar na maca E eu já descia Porque vinha outra contração A técnica enfermagem Ficava lá Sobe de novo No próximo intervalo Aí eu subia O primeiro degrau E vinha outra contração Eu tinha que descer Aí ela disse assim Não, desiste Manda ela lá pra salinha Porque ela não vai aguentar Fazer esse exame Aí eu fui pra uns box Lá nesse hospital Inclusive eu tive Uma experiência muito positiva Eu posso falar qual foi o hospital Foi o hospital Pompeia Daqui de Caxias do Sul Um hospital maravilhoso Maravilhoso mesmo Nessa parte de maternidade Pelo menos Que foi o que eu tive acesso E aí tinha uns box Lá Era bem pequenininho Mas era individual Ficava lá Você ficava lá Tinha uma maca Um banheiro E uma poltrona E aí Eu fiquei lá E depois chegou a doula E nisso O Pedro ainda estava lá embaixo Fazendo a minha internação E aí já colocaram lá A minha roupinha do hospital Aquela camisolinha do hospital E aí a doula chegou Depois eu já estava lá Com muita dor Já estava Meu Deus do céu E aí chegaram Pra colocar um acesso em mim E aí ela já ia lá Pegando assim pra furar E eu disse O que é isso? Aí ela é um remedinho Aí eu não Mas eu quero saber o que é Nessa parte Eu recobrei a consciência E disse Eu quero saber o que é Porque eu já tinha estudado Sobre os contras De você usar medicação Durante o trabalho de parto Seja uma analgesia Um remedinho ali Mais forte Mais fraco pra dor Eu já tinha estudado Sobre isso Tinha estudado Sobre o uso Da ocitocina artificial Pra de repente Acelerar ali O trabalho de parto E eu não queria Nada disso Se não fosse Muitíssimo necessário Então ela foi lá Botar o acesso Porque o acesso Ia servir pra qualquer coisa Que eu quisesse Ou que eu precisasse Durante o parto Aí eu disse Que eu não queria Aí ela não entendeu Aí eu disse Mas pra que você está Colocando isso em mim? Aí ela disse Ah, mas é porque Se precisar Aí eu não Se precisar Aí você coloca Aí ela não Porque quando avançar O trabalho de parto A gente não vai conseguir Pegar sua veia Aí eu disse Mas eu não quero Que coloque nenhum acesso Em mim Porque eu não quero Nenhum tipo de intervenção De remédio De nada A menos que eu precise Mas assim Ela é super amável Sabe? Foi porque ela realmente Não compreendeu Ela disse assim Mas é um remedinho Pra dor Você está sentindo Muita dor Aí eu disse Mas eu não quero Por quê? Gente Gente, isso aqui não era porque Ah, eu sou super corajosa E eu quero passar Pelo trabalho de parto Sentindo toda dor Que eu puder De maneira alguma Eu não aceitei Analgesia Não aceitei Nenhum tipo de remédio Pra dor Porque eu tinha estudado A doula tinha me orientado Que isso poderia Alongar o trabalho de parto Então, de repente Até parar Tem gente que para mesmo O trabalho de parto Aí depois precisa de ocitocina Pra engatar de novo Então eu não queria Que aquela dor continuasse Por mais tempo Do que ela era Necessária Aí eu disse Eu não quero Nenhum remédio pra dor Aí ela Tu não vai querer Remédio pra dor Aí eu Não, não quero Não quero Mas era protocolo E ela queria colocar Aí a doula disse assim Meu bem Se ela precisar Ela perde Aí a enfermeira Desistiu E saiu E eu fiquei lá Sem nenhum acesso Isso foi uma bênção Uma bênção Fiquei sem nada Tava só eu e a doula Lá A bola de pilates E eu respirando E vocalizando Respirando e vocalizando Aí depois de um tempo Chegou o Pedro E aí gente Nessa parte Devia ser o quê? Eu devo ter subido Pro boxe Umas nove e meia Quase dez horas E eu já estava Pra mim Foi até rápido Timóteo nasceu Onze e vinte e cinco Vou já contar Os finalmentes aqui Pra vocês Mas eu já estava Morrendo 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 Porque como eu disse De que meu corpo Mais verificação Mais verificação Externar Externar Esse pensamento Ficou só na minha mente E também Sobre analgesia De parto Eu só pensei Que se eu gritar Aqui por um remédio Pra dor Vão tentar achar Minha V Vou ter que ficar parada Vai ser um transtorno Então eu vou continuar Aqui respirando E vocalizando Que é o que eu já estou fazendo E foi por isso Que não tive Nenhuma intervenção Porque eu não conseguia Mesmo pensar nisso Aí continuamos lá Nessa hora o Pedro Já tinha subido Aí a doula Ficava na minha frente Pra verificar Como é que eu estava E o Pedro Ficava atrás de mim Fazendo massagem Nessa hora Ela já tinha pedido A banqueta Que é um instrumento É tipo um banquinho mesmo Que muitas mulheres Acham uma posição legal Pra ter o bebê Eu nem posso dizer Pra vocês Que meu corpo Pediu a banqueta É porque eu estava Tão cansada Que eu queria Tentar me sentar Ali E aí a doula Disse Ah eu acredito Que já está perto Do expulsivo Eu acredito Que já está perto E aí vieram Algumas vezes Verificar os batimentos Do bebê Eles colocavam O aparelhinho Na minha barriga Igual de Quando a gente faz Consulta pré-natal mesmo Colocaram o aparelhinho Pra ver E ele já estava Bem encaixado E aí ficaram lá Verificando os batimentos Teve uma hora Que elas não conseguiam Nem achar o bebê Porque eu também Não conseguia ficar Muito tempo parada E aí eu só lembro Que tinha Uma amiga nossa Um casal de amigos nossos Que ela também estava Em trabalho de parto E ela estava no box Ao lado O Pedro foi pegar Uma água pra mim Foi pegar mais uns panos Aí ele encontrou com ela Só que ela estava Induzindo parto Então ela estava Mais de boa Estava conseguindo caminhar E tal Aí a médica chamou A doula O pessoal lá Da equipe E disse assim Ah, vem aqui ver tua amiga Gente, eu já estava Pra lá da China Assim, morrendo Estava na lua Eu nem consegui ver A nossa amiga Eu acho que eu pedi Pra fecharem a porta Depois a gente ficou No mesmo quarto Se recuperando E eu pedi lá desculpa Porque eu disse assim Mulher, eu estava Em outro universo Mas uma coincidência Muito boa, né? Inclusive nossos filhos Nasceram no mesmo dia E a gente ficou No mesmo quarto depois E aí eu só lembro De uma aleatoriedade Assim, que vocês nem acreditam Eu já estava Quase no expulsivo E aí entrou uma técnica Em enfermagem E disse assim Deixa eu te perguntar Tu mora em casa Ou em apartamento? Gente, nessa hora Eu já estava gritando Eu não estava mais Ah, ah Não estava mais vocalizando Eu estava Ah, ah, ah E o pessoal todo Escutando, né? Aí ela veio perguntar Deixa eu aqui Terminar teu cadastro Tu mora em casa Ou em apartamento? Aí eu Em casa! Ai, meu Deus Foi muito engraçado Aí ela Desculpa, está te atrapalhando Mas bem amada Sabe? A menina E aí, beleza Depois a médica Isso já era Quase 11 horas Aí quando deu 11h20 A médica veio A doula disse Está perto do expulsivo Está perto do expulsivo E eu estava me agarrando A essa verdade, né? Porque eu já estava Tendo um leve intervalo Entre as contrações E ela tinha me explicado Que o corpo Dá esse descanso mesmo Esses intervalos Um pouquinho maiores Perto do expulsivo Que é para o corpo Se preparar Para esse momento E aí eu acreditei nela Porque eu estava conseguindo Eu estava sentada Na banqueta Aí eu ficava lá Ah, ah, né? Meio assim E num intervalo curtinho Eu conseguia ficar em pé Porque eu estava Com muita câimbra Nas pernas Aí eu conseguia ficar em pé Para aliviar a câimbra Depois sentava de novo E ficava em pé Sentava com tração Senta, levanta Senta, levanta E aí quando deu 11h20 A médica veio me ver Ela só tinha me visto No começo Aí ela veio me ver 11h20 E disse assim Ah, você ainda não Dilatou total Ela só fez olhar para mim Assim E disse assim Você ainda não dilatou total Aí eu acredito Que ela fez um toque E viu que eu estava Com 9 centímetros E aí, de novo Você precisa dilatar Os 10 E aí você entra No expulsivo Que pode durar Umas 3 horas 4 horas Enfim, né E pode ser bem mais rápido Também E aí a médica disse assim Ah, ela está com 9 centímetros Ela ainda vai dilatar o décimo E ainda vai entrar no expulsivo 11h20 E aí ela saiu da sala A médica assim Maravilhosa Ela saiu da sala E aí Eu já estava com vontade De empurrar Antes dela ver Que eu estava com 9 centímetros Eu já estava fazendo força Para empurrar Porque o corpo pede Gente, o corpo pede Se você se concentrar Você vai conseguir identificar Que o seu corpo está pedindo Para você empurrar E aí não precisa Igual o filme, né Que o povo fica lá Push, push, push Em inglês Né Que é empurra, empurra, empurra Não precisa Porque o corpo sabe Né Chama de puxo dirigido Quando alguém está Dizendo o que você deve fazer Mas o seu corpo pede E aí eu já estava Antes de dilatar os 10 centímetros Eu já estava com essa vontade De empurrar Aí a médica saiu A doula disse assim Hum, acho que não vai demorar não Aí Depois disso Eu já senti Muita vontade De empurrar E a doula disse Ela me ajudou A direcionar a força Gente Ela foi uma benção Um anjo Enviado do Senhor Uma benção Porque ela me ajudou A me manter calma E ela disse Olha, respira E quando vier a força A vontade Você coloca toda a sua força Ela me ajudou A direcionar E você empurra E aí faz a força E aí Gente Cinco minutos depois 11h20 A médica foi ver E achou que ia demorar muito Cinco minutos depois O Timóteo nasceu Nos braços da doula A doula A doula estava aqui na frente A doula disse assim Tá nascendo Porque a médica tinha saído E ela Tá nascendo Aí Ela disse Tá saindo E nessa parte Para mim Não foi dolorido De verdade Não sei se eu já estava Em outra dimensão Mas essa parte aí Que o pessoal até chama De círculo de fogo Uma coisa assim Não foi Não sei Se é porque eu já estava Sentindo tanta dor Mas eu não senti Essas doutoras Sabe Na hora que ele estava Nascendo Não senti Essas Eu não lembro De sentir dor mesmo E aí O Pedro estava comigo O Pedro estava aqui Atrás de mim A doula estava na minha frente E nasceu Nós três Num ambiente Assim super legal Tava tudo Meio escurinho Sabe O Timóteo nasceu Só com nós três Nasceu nos braços da doula Veio direto Para os meus braços Assim que ele nasceu E ficou lá comigo Aí a médica Voltou E disse assim Nossa Nem me esperou Eu não precisei fazer nada E aí ele ficou lá comigo Todas as práticas De parto humanizado Que sinceramente Eu fiz o plano de parto Mas eu nem tinha A pretensão Que fosse seguido Eu só queria Só tinha umas coisas básicas Que eu não queria Tipo eu não queria Que empurrassem minha barriga Não queria Que colocassem Ocitocina Sem precisar Não queria Analgesia Se não precisasse Eu não queria Ir para uma cesárea Obviamente Eu queria um parto normal E também não queria Episiotomia Era isso que eu queria O que eu mais não queria Era empurrar minha barriga E episiotomia E assim Graças a Deus Foi muito melhor Do que eu poderia Ter colocado No plano de parto Porque foi algo Super intimista Tava só nós três Lá Não tinha um monte De gente Não tinha gente Me perturbando Porque eu não queria Ouvir a voz De seu ninguém E aí a médica Chegou lá A médica Uma fofa Uma fofa mesmo Aí ela só me deu Algumas orientações O Timóteo já veio Direto para a minha pele Depois eu fiquei Sentada lá Numa poltrona Eu acho que eu tomei Bolsa de glicose Tomei umas duas Bolsas de glicose Porque eu estava Muito fraca Gente Quando terminou Esse negócio Exigiu tanto de mim Mais tanto de mim E eu não consegui comer Durante trabalho de parto E olha que eu queria Porque é bom Que você vá Comendo coisas leves Mas como eu disse Para vocês Eu não tive Intervalo Entre as contrações Então eu não queria comer Porque eu não tinha Intervalo para comer Né Então Eu estava muito fraca Muito fraca Eu não conseguia ficar em pé Eu não conseguia Pegar o bebê Eles foram super Atenciosos De colocar o bebê De não levar o bebê Assim que o bebê nasce Para fazer os exames Colocar o bebê aqui em mim Só que eu não conseguia Segurar ele Porque eu estava Muito cansada E a primeira coisa Que eu disse Foi assim Não acredito Não acredito Eu assim Ofegante Dizendo Não acredito Perguntaram qual foi A sensação De ver ali O meu filho Pela primeira vez Sinceramente Não foi ali Aquela coisa Ai meu Deus Que amor maior do mundo Foi só Eu não acredito Eu não acredito Que acabou Realmente deu certo Esse menino Realmente saiu De dentro de mim Ai ai Foi isso que eu senti A primeira vez Que eu olhei ali Para o Timóteo E ai ele ficou ali Comigo Ficaram me vendo Botaram ali um acesso Mais para colocar A glicose Que eu estava Para lá Da China E ai eu tive Laceração Depois Tive que fazer Alguns pontos E foi super engraçado Porque a médica Era A médica era crente Também Eles perguntaram O nome Disseram Ah Timóteo E ai No vídeo Que a doula fez Assim que ele nasceu Tem a pediatra Dizendo Esse nome É uma homenagem A alguém Ai a gente Não Não é uma homenagem A ninguém E quando eu estava Lá na salinha Com a médica Ela disse assim Timóteo Com certeza Vocês são da igreja Tem uns nomes Gente Que realmente Só um evangélico Para colocar E ai Ela disse Vocês são da igreja Ai ela ficou lá Conversando Perguntou de que igreja Que eu era Ai ela disse Que era crente Também Era da Assembleia De Deus Uma fofa E ai tinha uma outra Médica lá Que era católica Estava as duas Comigo E depois trouxeram O Timóteo também O Pedro veio também Ai Gente A médica Ela estava dando Uma aula de história Da igreja Para outra médica Enquanto elas Faziam o procedimento Foi muito engraçado Ela explicando Não porque Teve Martinho Lutero Teve a reforma protestante Ai ela foi explicar Por que Que tinham Várias denominações Gente Eu achei O auge O auge Do auge A mulher lá Dando uma aula De história Da igreja Para outra mulher Enquanto elas Faziam o procedimento E ai o Pedro Estava comigo A Dola Estava comigo O Timóteo Só foi fazer os exames Depois de uma hora Então a gente teve A golden hour Ficaram lá O Timóteo ficou comigo Na primeira hora Mamou Assim que nasceu E ai Depois ele foi fazer os exames Tudo com o Pedro Ficou lá Bem aconchegadinho E foi ótimo A recuperação Foi muito boa Tem sido muito boa Porque eu estou aqui Com 11 dias Com o bebezinho Ele está dormindo Agora E eu acredito Que é isso Gente Eu acredito Que é isso Se vocês Se vocês tiverem Alguma pergunta Quiserem que eu fale Mais sobre parto Que eu fale Como foi que eu me preparei Tiverem alguma dúvida Mais específica Podem deixar aqui Nos comentários Que eu posso ir respondendo Nos próximos vídeos Em algum vlog Eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Como eu disse para vocês Foi muito melhor Do que eu poderia Imaginar Para um parto Foi muito Muito melhor Do que eu poderia imaginar Deus realmente Nos sustentou Naquele momento Nos livrou Poderiam ter acontecido Coisas ruins Se a gente tivesse ido Para outro hospital Deus nos livrou O hospital lá Maravilhoso Maravilhoso mesmo Ficamos com os nossos amigos Irmãos na fé No mesmo quarto Que tinham tido A bebezinha também Ficamos dois dias No hospital Porque eu estava bem Timóteo estava bem Ficamos 48 horas lá E foi ótimo Depois voltamos para casa Depois eu quero compartilhar Um pouquinho com vocês Como é que tem sido Desses primeiros dias Como é que eu estou me sentindo Como é que está o puerpério Podem deixar perguntas Aqui sobre isso Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Deus abençoe você Tchau Tchau